Sete semanas e fim, a história da humanidade Chorei, suei, gotas de sangue Até pedi ao meu Pai Passa de mim esse cálice Mas se possível não for, faça a Tua vontade Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem fé, sem amor E me entreguei pra morrer numa cruz Para ser Teu Salvador Agora prossiga o caminho, está livre Abre esta porta pra você passar Quebrei as cadeias, tirei as barreiras Você tem minha bênção Paguei este preço com meu próprio sangue Morri numa cruz só pra você viver Agora eu estou vivo Humanidade Chorei, suei, gotas de sangue Até que pedi ao meu Pai Passa de mim esse cálice Mas se possível não for, faça a Tua vontade Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem esperança Sem esperança, sem fé, sem amor E me entreguei pra morrer Uma cruz para ser Teu Salvador Agora prossiga o caminho, está livre Abre esta porta pra você passar Quebrei as cadeias Quebrei as cadeias, tirei as barreiras Você tem minha bênção Paguei este preço com meu próprio sangue Morri numa cruz só pra você viver Agora estou vivo Agora estou vivo Para dar garantia que você vai vencer Vencer, vencer, vencer Você vai vencer, vencer, vencer Você vai vencer Você vai vencer